Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Duvido em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito que eu acredito Seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Duvido no calor dessa cama Duvido no calor dessa cama Duvido em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu